E por causa do jogo do Brasil, não teve sessão na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, mas para amanhã estão marcadas quatro sessões. Vamos então conversar ao vivo com o Eric Mota, porque os deputados ainda precisam votar medidas do pacote do governo do Estado, a chamada reforma administrativa, né Eric? Boa noite. Boa noite, escola, a todos que nos acompanham exatamente, viu? São diversas matérias a serem votadas ainda amanhã. Por exemplo, a gente tem a proposta que aumenta o ICMS estadual, ou seja, aumenta os impostos cobrados pelo Estado. Tem também a reforma administrativa, que cria nove novas secretarias aqui no Estado. Amanhã também deve ser analisado o projeto que revoga a proibição de terceirização do sistema penitenciário. O governo pretende terceirizar para empresas privadas a administração dos presídios, mas mantém com o Estado todo o quesito relacionado à segurança. Vale lembrar que essas e outras propostas fazem parte do pacotaço enviado pelo governo na última semana, e algumas dessas matérias já foram aprovadas. Dentre elas, a que chama mais atenção é a privatização da Copel, que na última semana foi aprovada com 37 votos favoráveis e 12 contrários. O governo mantém ainda 15% das ações da empresa de energia e também mantém o poder de veto. A intenção do governo com essa proposta da Copel é arrecadar cerca de 3 bilhões de reais aqui para o Estado. Tá certo, Eric, obrigado pelas suas informações. Nós vamos agora mudar de assunto e...